Ainda falando sobre o setor automobilístico e sobre investimentos e crescimentos, o Grande ABC registrou em 2018 um aumento de 2% no volume da frota. Sendo assim, a região tem uma média de 1,9 milhão de veículos circulando. Confira mais detalhes sobre esse assunto na matéria a seguir, preparada pela Isabel Rufino. 2018 foi um ano marcado pelo aumento do número de motos e automóveis emplacados no Grande ABC. Uma prova disso são os dados do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, que revelam o seguinte. Em uma comparação com 2017, foi registrado um crescimento de 2%, passando de 1,8 milhão de veículos para 1,8 milhão de veículos. No mesmo período de análise, as vias do ABC receberam uma média de 118 novos automóveis por dia. Por fim, quando comparados o número de veículos e de habitantes, é possível observar que na região existe pelo menos um automóvel para cada duas pessoas. É, e o crescimento é importante para a economia das cidades, porém, ao mesmo tempo, interfere e muito no trânsito local, até mesmo por isso as cidades continuam incentivando o uso do transporte coletivo.